Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra primeira essência da Aline Barros. Não sei de quem foi esse pedido, mas sei que estava na lista de pedidos aqui do canal. Se você não conhece essa lista, veja aqui no card acima. São pedidos que vocês mesmos fazem e eu coloco nesta lista para ter um controle. Já temos mais de 200 músicas pedidas, por isso que demora muito. Caso você queira mais rapidamente, você pode ir lá em joanir.com.br pedir. Lá você faz seu pedido, eu analiso ele, envio o link de pagamento e após a confirmação, eu envio ele para você em até 3 dias úteis. Pode ser um pouco mais dependendo da dificuldade da música ou do instrumento que você sugerir, né, que eu tire as notas. Mas, acessa lá joanir.com.br pedir e tenha suas notas mais rapidamente. Vamos tocar essa música, alterei o tom, deixei ele mais fácil e está em Fá maior. Ou seja, ela tem apenas uma nota com acidente, que é o Si bemol. Está fácil demais. Vamos lá então, primeira essência de Aline Barros. Aline Barros 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 Aline Barros